Fala meus amigos e minhas amigas, saudações rubro-negras, isto aqui é Flamengo. Antes de mais nada aqui, né, vou pedir aquela colaboração de todos vocês para que siga a gente aqui, se inscreva lá no nosso canal Casal Flamureta lá no YouTube lá, gente, vai lá dar aquela força lá, tô contando com a sua presença lá. Gente, Maracanã, como sempre, de praxe aqui, venho aqui no Maracanã, fazer a minha caminhada, e é claro que hoje eu tenho que passar aqui essa mensagem para vocês. Galera, o caldeirão, como vocês estão vendo aí na imagem, já está pronto, já está pronto. Só falta preparar a lenha e acender a fogueira. Isso aqui realmente vai virar um caldeirão amanhã. Vai lotar. A galera já está se mobilizando aí para fazer as homenagens aí, deixando claro que futebol é uma caixa de surpresa, tudo pode acontecer, mas é claro que eu vou estar aqui com a nação para apoiar e dar força para a nossa instituição, Clube de Regatas Flamengo. Olha aí, que espetáculo aí. Tudo a ver, tudo a ver aqui com o nosso grande Maracanã aqui, Maracanã, linha do trem e a comunidade ali da Mangueira, ali no fundinho ali, show de bola, galera. Então, ó, amanhã eu e minha galera estaremos já aqui no Maracanã aqui, ó, ali, bem ali, ó, bem ali do ladinho ali do Maracanã, bem ali, ó, não dá para mostrar para vocês ali, mas é do lado, do seu lado direito ali, na pontinha ali, vou estar ali no setor F, no norte setor F, junto com a partir das 4 horas já estaremos aqui, galera. 4 horas a gente vai estar chegando aqui para a gente aí fazer aquelas fotos maravilhosas, fazer aquela live maravilhosa, fazer aqueles vídeos maravilhosos, que eu faço sempre aí, mando para vocês aí sem edição. Coloco tudo sem editar nada, só boto, claro, o nosso logo aí do canal Casal Flamoreta. Então tá aí, gente, contamos com vocês aqui, ó, se inscreva no nosso canal aí, compartilha, galera, compartilha, quanto mais gente chegar aqui, mais ânimo a gente tem aqui para estar fazendo os nossos trabalhos aqui. Tudo o que vocês fizerem por nós aqui será de grande valia para o nosso trabalho aqui, valeu, gente? Conto com vocês aí, saudações a todos aí, que todos tenham um maravilhoso, maravilhoso, maravilhosa semana aí, maravilhoso dia, de todos os dias, valeu? Um abraço bem forte aí do Josimar da Paz aqui. Beijo no coração de vocês, para cima deles, Mengão. Caldeirão pronto, só falta botar a lenha e acender a fogueira. Vamos que vamos, nação, conto com a sua presença.